Já nem vejo a cor do meu rosto nessa solidão O que vejo em mim são fantasmas em meu coração E não parei mais de fumar nas noites sem dormir E quando tento não pensar, fico pensando em ti E não me atrevo a começar a te esquecer em mim O que me assusta desse prazo, o que há por trás de mim? O que há por trás de uma lágrima? O que há por trás do que eu não sei linda? O que há por trás desse nosso adeus? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás? Posso ver, me sentir, as lembranças te guardando em mim Posso ver, vem daqui, minha sombra, tua sombra em mim Não parei mais de fumar nas noites sem dormir E quando tento não pensar, fico pensando em ti E não me atrevo a começar a te esquecer em mim O que me assusta desse prazo, o que há por trás de mim? O que há por trás de uma lágrima? O que há por trás do que eu não sei linda? O que há por trás desse nosso adeus? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás do amor que acabou? O que há por trás? Ves que o nosso adeus O que há por trás? Que o amor te acabou O que há por trás? O que há por trás? O que há por trás? O que há por trás?